Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E quem responde essa pergunta se é mito ou verdade que fazer muito raio-x ou outros exames que emitem radiação podem facilitar o aparecimento de um câncer é a doutora Marcela do Instituto de Radiologia. Bom dia, doutora Marcela! Bom dia, Maíta! Bom dia a todos! Estou aqui para tirar uma dúvida de vocês. É mito ou verdade que fazer muito raio-x ou exames que emitem radiação ionizante podem facilitar o aparecimento de um câncer? Bom, a verdade é relativa, né? Primeiramente falando, atualmente não há evidências científicas conclusivas de que existe uma relação entre o aumento da probabilidade do desenvolvimento de um câncer e aplicação de radiações ionizantes através de procedimentos diagnósticos por imagem que utilizam baixas doses. Portanto, há uma população mais vulnerável a esse tipo de exame, quem são as crianças e os adolescentes. Porém, esses exames que emitem radiação ionizante, como por exemplo raio-x, tomografia computadorizada, são poucos frequentes nessa população, nessas crianças. Porém, convém lembrar que são exames essenciais que fazem prevenção, diagnóstico e tratamento para eles. No entanto, existem alguns estudos com estatísticas limitadas que sugerem que os níveis de radiação ionizante, as doses de radiação ionizante aplicadas em procedimentos de radiologia, por exemplo, uma tomografia computadorizada, podem aumentar ligeiramente o risco de desenvolver um câncer radioinduzido no futuro, mas, particularmente, em pacientes pediátricos. Portanto, hoje em dia, é necessário doses de radiações cada vez menores para utilizar nesses exames, mesmo assim, obtendo imagens de alta qualidade com diagnóstico preciso para o paciente. Então, hoje em dia, na radiologia moderna, nos aparelhos modernos, nós utilizamos doses de radiações baixas. Cada vez vamos utilizar doses de radiações menores para realizar os exames. Nós, radiologistas, estamos sempre em alertas em relação às doses de radiações utilizadas, sendo assim, utilizando sempre a menor dose de radiação necessária para cada paciente em determinados exames. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui em relação à mamografia. O que é a mamografia? É um raio-x da mama. As mamografias modernas hoje, os aparelhos modernos, nós utilizamos radiações extremamente baixas, muito baixas. Então, as chances de atingir a radiação, atingir um outro local, além da mama, durante a mamografia, é insignificante. Por exemplo, a tireoide. A tireoide, durante a mamografia, ela vai receber uma radiação insignificante. Então, as chances de ter um câncer de tireoide induzido através da mamografia é insignificante hoje. É menos de um caso a cada 17 milhões de mulheres que realizarem mamografia anual entre 40 e 80 anos. Os benefícios superam os riscos. Então, hoje em dia, há um consenso de que os benefícios de você obter um diagnóstico com precisão com esses exames de imagem para obter uma conduta clínica mais adequada para um tratamento para o paciente supera em muito os riscos potenciais determinados por esses exames. Bom, obrigada, Maíta. Obrigada a todos. Espero que eu esclarecer a dúvida de vocês. Até uma próxima. Obrigada pela sua participação. Obrigada.